Procurador Geral da República afirma, caso desconfia Tarahan, ia ser a polícia município dele, se finaliza ia semanarrua tu irmãi. Procurador Geral da República Afonso Lopes informa-se que a jornalista Sira relaciona o processo de justiça, caso desconfia Tarahan. José Bernardo, ia ser a polícia caicolidile, nebe, to orasne sedauk ia justiça ba parte familia. Lopes, uso na fatin ba familia, o entidade roto, ato continua, ia cooperação diak, o justiça, o diretan resultado, nebe positivo ba parte roto. Agora, iremos agora, iremos a nesta vítima com Matea Cela, e não sai viral,今天 13 é preocupado, né, Matea Cela. Levamos investigação, né, colaboração com o órgão de polícia criminal. Portanto, tem tanto Pencic, PNTL, contanto colabora, colaboram o dia. E agora, iremos ver a clara, iremos mais ou menos semanarrua, se arremata, né. Também temos chamado Lumicuda, o evidência tem completo. Minhas de provas não são os ronadistas, não é uma prova pericial, não é? Médica, impressão digitais, a infatim, limanfatim, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tuir Procurador Geral da República, né, Catac, Polícia Científica e Investigação Criminal, psique, sei, ia, limitação, vai equipamentos, atuhaloteste, vai a infatim, ran, limanfatim, caso droga, não teste balística. Caso Taraã, Zé Bernardo e a Sela, detenção, Polícia Caicolidili, acontece, ia Fulanzanero, Liubá. Candido Alves, Juvinal da Costa, RTTL.